Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe seu like. Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida! 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. O pecado é uma mancha imunda que nos afasta de tudo o que é sagrado. É um odor pútrido que nos impede de nos unirmos a Cristo. Sem um Salvador, ficaríamos presos em nossos pecados para sempre, incapazes de nos purificar. Mas há esperança. O sangue de Jesus pode nos lavar de toda impureza se apenas nos arrependermos e buscarmos o perdão. Essa purificação divina só pode ser alcançada pela misericórdia dele, nada que façamos pode nos salvar. Não importa o quão duro tentamos, só podemos receber a purificação como um presente, porque ele é fiel e justo, perdoando-nos quando confessamos nossos pecados. Que maravilhosa bênção é a misericórdia de Deus, que nos liberta da prisão do pecado e nos dá a oportunidade de sermos puros novamente. Senhor, Tu acolheste pecadores à Tua mesa e nos deixe um lugar junto a Ti somente através da Tua misericórdia e graça. Tu nos perdoas mesmo quando não podermos nos perdoar. Sabemos que é apenas através do sacrifício do Teu Filho que somos purificados dos nossos pecados. Obrigado pela Tua fidelidade e amor. Dá-nos oportunidade de compartilhar a verdade da Tua fidelidade e misericórdia com aqueles que ainda não as conhecem. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem te edificou, compartilhe para mais pessoas.